Música 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 Alô, rapaziada, aqui eu estou na área É o seguinte, ó Hoje eu estou de volta, finalzinho, você pode voltar A coisa toda Aí, ó, você é a família Para a gente fazer um pouco ao menos Um convite aí da LVIP Que, ó, é um tipo para você que quer fazer Um enfrentamento, passear para o Rio de Janeiro LVIP Mota mil, adeus, foi Música 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 LVIP É, moleque? É isso aí, vamos fazer um golzinho panorâmico Aqui pelo Rio de Janeiro Mega indico para a rapaziada aqui Espetacular, show de bola, valeu Música 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 aí, agradecer demais aí, foi LV, muito bom, muito bom.